Olá, amadinhos! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Mais uma vez aqui é a Irene. Estou passando neste momento para deixar a dica de hoje. Neste momento eu estou preparando o bolinho de arroz com arroz amanhecido. Estou preparando o meu almoço e estou fazendo esse bolinho de arroz. E aproveitei para estar deixando aí a dica para você de como está utilizando o arroz amanhecido. Não jogue fora, aguarde e faça seu bolinho de arroz. Eu já tenho o meu arroz que eu coloquei no liquidificador, porque o meu multiprocessador estragou, deu defeito. E eu precisaria de estar processando esse arroz. Como não tem como, eu vou estar batendo no liquidificador. Mas se você tem o processador, passa no processador. Então como eu vou bater no liquidificador, passar no liquidificador, eu vou estar utilizando um copo de leite, um copo americano. Está vendo? Um copo americano, um copo americano com leite, né? Já foi adicionado ali. Três ovos já estão quebrados aqui no copo, vou estar despejando todos aqui no liquidificador. Vou colocar todos os meus ingredientes aqui no liquidificador e vou estar moendo. E como eu tenho aqui um queijo curado, tinha que estar ralando e eu não vou estar ralando, eu piquei em pedacinhos, meio copo, né? Pode ser esse copo americano, o meu não é o americano, mas é a mesma medida. Meio copo de queijo picadinho, vou estar colocando aqui também no liquidificador. E vou estar batendo tudo e volto mostrando a minha massa como ficou, ok? Pronto. Aqui está o meu arroz já batido, a minha massa de arroz está nessa textura. No liquidificador passei o arroz, um copo americano de leite, meio copo americano de queijo seco, né? Eu não ralei porque eu piquei em pedacinhos, bati tudo junto. Duas pimentas de cheiro, não para arder, né? Só para dar o cheiro mesmo. E o meu tempero também já foi todo batido junto. E aqui está o meu arroz, está dessa forma a massa, né? E essa massa agora, eu vou estar acrescentando nela o restante do meu tempero, dos ingredientes. Eu vou estar colocando aqui uma colher de pó royal. Olha, cheiro verde picado, aqui eu tenho cebolinha e salsa. Vou estar colocando, acrescentando aqui, né? Para ficar tudo maravilhoso. E vou estar amassando essa massa com um pouquinho de trigo, até ela firmar. Porque esse processo desse bolinho aqui, não é aquele que você passa só lá no processador. Porque vocês viram que eu acrescentei o leite, né? Então, ela fica assim, uma massa cremosa. E eu vou estar colocando o trigo. E vou estar sovando para ficar aquela massa no ponto. E também vou estar colocando aqui nessa vasilha, um sazon para massa. E volto para mostrar a massa pronta para vocês. Só mostrando a textura da massa. A textura é dessa forma aqui. É só pegar em porção, untar a mão e fazer as bolinhas do tamanho, do modelo que você quer. Vou fritar e vou mostrar como fica. Prontinho. Aí está o bolinho de arroz frito. É uma delícia. Faça na sua casa. E você vai gostar. E vai estar economizando o seu arroz amanhecido. Você gostar, curte, dê um like aí e compartilhe. Ok? Mais meu muito obrigado. Um abraço. E aí, gente.